Mas ele traz um tema, você me colocou, deu uma pitada aí da questão de um tema importante atual que diz respeito, e que está em voga, que diz respeito ao PL da censura e como é muito mais saudável a gente ter investimentos em educação, em cultura para tornar uma população mais lúcida, mais consciente do seu papel e das responsabilidades que cada um de nós temos em uma vida em sociedade do que a gente criar instrumentos ou mecanismos que sejam de controle, de coerção, de autoritarismo é muito mais barato, é muito mais eficiente a gente investir na liberdade, na emancipação das pessoas para que elas possam, a partir do seu senso crítico, ter suas posições defender aquilo que acreditam, difundir suas ideias do que a gente estabelecer um aparato estatal que seja repressor e regulador tentando dizer o que cada um pode ou não pode falar o que pode ou não pode publicar porque com isso a gente cria um ambiente cada vez mais doentio, cada vez mais radical em que a sociedade vai quase que num processo autofágico se degladiando na tentativa, uns de tentar sobreviver, de tentar expressar o que pensam e outros de tentar impor a sua vontade então, às vezes não se faz a conexão entre essas coisas mas é muito mais adequado que a gente invista em educação, em cultura para a libertação de mentes, enfim, para a emancipação das pessoas e para que elas não fiquem refém de quem quer que seja do que depois ter que estar criando mecanismos para tentar censurar tentar coagir ou qualquer coisa nesse sentido seja por expressão ou opinião, por pensar diferente enfim, acho que a democracia e o Estado de Direito é o contrário disso do que infelizmente a gente está vendo aí em grande medida hoje no país